Ola, ola de lá, quebra, quebra daqui Opa, ia, 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 é o Tchan no Havaí Ola, ola de lá, quebra, quebra daqui Opa, ia, 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 é o Tchan no Havaí Se joga, se joga, se joga Tá gostoso E toca que esse pandeiro tá acabando o couro E esse swing da bala de ouro E toca que esse pandeiro tá acabando o couro E esse swing da bala de ouro E o colar, colar a bala do Abadá Pareosa de coqueirão Guitarra, baiana e xixá O Tchan é a mistura tropical Colar a bala do Abadá Pareosa de coqueirão Guitarra, baiana e o Tchan é a mistura tropical Ola, 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 ola Daqui pra lá Ola, 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 de lá pra aqui Ola, 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 que lindo, que lindo, que lindo Ola, 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 olha a baiana descendo A baiana Desce, 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 desce Balança da bundona A baiana Sobe, que sobe, que sobe, que sobe, que sobe, que sobe Ola, 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 ola Havaiana Sousada Toca esse pandeiro, tá acabando o couro Esse swing tá bala de ouro Toca esse pandeiro, tá acabando o couro Que esse swing tá bala de ouro E o colar, colar a baiana Abadá, pareu, santo de qualquer ao Guitarra, baiana, jeje O tchan é a mistura tropical O colar a baiana, abadá, pareu, santo de qualquer ao Guitarra, baiana, jeje E a mistura tropical Ula, 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 daqui pra lá Ula, 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 de lá Que lindo, que lindo Ula, 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 daqui pra lá Ula, 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 daqui pra lá Ula, 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 olha a baiana descendo A baiana Desce, 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 desce Balançada, bundona, havaiana Sobe, que sobe, que sobe, que sobe, que sobe Que delícia, saco de nas mamonas Ula, ula, de lá Que é pra acabar daqui Oba, ia, ia, ia É o tchan do Havaí Ula, ula, de lá Que é pra acabar daqui Oba, ia, ia, ia É o tchan do Havaí Tchan Rima, rima, Havaianas